Olá, pessoalzinho! Aqui é o canal Sala de Aulas, eu sou a professora Flor e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês no quadro sobre educação. Bom, aprenda a dizer não. Isso vai te salvar de um montão de problemas. A pessoa que não sabe dizer não, geralmente é uma pessoa que sofre com manipulação, seja ela no setor doméstico, seja ela no setor de trabalho, seja ela na escola, na faculdade, na vida. A pessoa que não sabe dizer não, geralmente ela é contrariada a todo o tempo, porque não sabendo dizer não, ela acaba negando a si mesma o direito de se satisfazer com o algo que ela não gosta. Se satisfazer de deixar de fazer algo que ela não gosta, melhor assim dizendo. Hoje nós temos problemas com crianças na mais tenra idade que têm uma dificuldade enorme de compreender o não. E esse problema se arrasta para o resto de sua vida, tendo depois adultos que quando são contrariados, acabam por si só, causando uma grande confusão no local aonde ele mora, aonde ele trabalha, aonde ele vive. A pessoa que não sabe desde cedo a compreender o não, ela também não compreende o limite. E então, toda vez que ela se depara com uma situação extrema, aonde lhe é negado aquilo que ela pensa ser direito dela, ela acaba por infringir regras sociais importantes para o bom convívio. Já repararam como ultimamente os jovens têm sérias dificuldades de compreender a palavra não? Eles acham que eles são o dono do mundo, eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem, e quando eles se deparam com alguém que diz, para, a partir daqui você não pode ir, aí eles começam a transgredir as regras, porque na mentalidade dele, isto não pode acontecer. É tudo na hora que eu quero, é do jeito que eu quero e da forma como eu quero. Então, vejamos os problemas que isso causa na sociedade, não é? Se por um lado você não sabe dizer não, você acaba se contrariando e fazendo as coisas para agradar os outros, mesmo quando você está sendo ferido ou ferida. E se você, de repente, tem aquela personalidade mais forte, mais briguenta, aí você ouve o não, não assimila o não, e aí você começa a transgredir as regras. E isso é uma coisa que traz danos, não só para a sua vida, mas para a vida de todas as pessoas que te cercam. Basta olhar aí o tipo de governo que a gente tem, um presidente que não sabe se pôr no seu lugar, não sabe obedecer regras, infringe todas as vezes que pode e que não pode, os limites que são estipulados para se viver bem dentro de uma sociedade. E acontece que toda a comunidade paga porque ele não sabe o seu limite. E a gente pode evitar vários problemas com relacionamento de pais e filhos, por exemplo, se deseja mais ter idade, você aprenda a dizer não ao seu filho, sua filha. É saudável que ele saiba dizer não, porque na vida ele não vai poder ter tudo. O mundo não vai parar para fazer-lhe todas as vontades. Então é bom e nem você pode estar aqui o tempo inteiro para ajudar o seu monstrinho a viver bem dentro daquele mundo ilusório que ele pensa que existe. Então você tem que pensar o seguinte, e se eu faltar? Uma história pessoal é que eu sempre falava não de vez em quando para o meu filho, mesmo quando eu tinha possibilidade de falar sim para ele. Mamãe, eu quero tal coisa, agora não posso. Mesmo quando eu tinha dinheiro, às vezes eu falava não, porque ele precisava compreender que ele não pode ter tudo na hora que ele deseja, porque o mundo não é assim. E um dos meus maiores medos era que um dia o Papai do Céu me levasse e ele ficasse aqui, e aí ele teria que aprender pela maldade dos outros ou pela maldade do próprio mundo que ele não era o detentor de todos os desejos sanados e realizados. E isso trouxe um grande bem, porque hoje eu tenho um adulto saudável, alguém que corre atrás daquilo que ele quer, mas ele respeita as limitações. Não no sentido de abaixar a cabeça e tudo bem, não posso ser mais do que aquilo que a vida tem para mim, não é isso, mas tem coisas que realmente a gente não tem como alcançar. Eu não posso desejar aquilo que é do outro simplesmente porque eu acho que aquilo que é do outro não tem que ser do outro, tem que ser meu. Nesse sentido, a gente tem que respeitar os limites, os limites da ética, no mínimo. Então, hoje tem um adulto saudável, alguém que corre atrás de seus sonhos, mas que quando percebe que aquilo não é para si, porque pertence ao outro, não vai ficar transgredindo as regras, porque ele sabe até onde ele pode ir. Então, se por um lado você não pode falar é sim para tudo porque vai te fazer um grande mal, por outro você tem que respeitar as limitações também que às vezes a sociedade te impõe, porque é assim que você vai viver bem com essa mesma sociedade. Toda sociedade é composta de regras e todas as regras, logicamente, têm as suas exceções, mas tem que ser exceções e não as regras não podem se tornar o normal. Regras têm exceções e exceções não podem se tornar normal. Você tem que saber até onde você pode ir. Aprenda a dizer não. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sociedade onde você vive. Cuide, compartilha, se inscreva nesse canal. Até a próxima! E aí E aí E aí